Magnifico Boto a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu beijo em teus olhos ao tocar meu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e algo entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim, assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e algo entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Boto a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu beijo em teus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim